Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Hoje eu vou atualizar vocês em relação às últimas informações, no caso, Henri Borel. Mensagens encontradas no celular de Jairinho após passar por perícia demonstram que ele tentou coagir testemunhas. Entre essas testemunhas estava Ana Carolina, a dentista com quem o Jairinho teve um relacionamento de muitos anos e com ela ele teve dois filhos. Ele já agrediu a ex-esposa e também aconteceram vários episódios ao longo do relacionamento, episódios de traição em que ele se envolvia com outras mulheres enquanto estava com Ana Carolina. Jairinho diz para a irmã, em uma das conversas encontradas pela polícia, ele conversando com a irmã dele, Thalita Santos, uma fisioterapeuta, ele fala para Thalita cuidar de Ana e também fazer um carinho nela porque eles precisariam que o depoimento da Ana fosse parecido com a versão contada pelo Jairinho, a polícia, de que ele jamais teve nenhum episódio de violência com as suas ex-mulheres, que ele sempre se dava bem com as ex-mulheres e com seus filhos, no caso das ex-mulheres que tinham filhos ou que tiveram filhos com ele. E a Ana, então, precisaria confirmar essa versão que seria contada por Jairinho e pela sua família, além da defesa, que na época quem defendia o Jairinho era o advogado, o doutor André. Jairinho ainda cita em uma dessas mensagens o nome do André, o ex-advogado, e da sua assessora Cris. Ele repete várias vezes, Como já se sabe do histórico do Jairinho e de toda a sua família, é bastante provável que eles estivessem tentando coagir a Ana Carolina, a ex-mulher do Jairinho, para que ela prestasse um depoimento que favorecesse o político. Dois dias após Jairinho conversar com a irmã, pedindo para que ela cuidasse da Ana, a Ana Carolina foi até a polícia, prestou seu depoimento e contou tudo o que viveu ao lado de Jairinho. Relatou diversas agressões. Uma dessas agressões teria acontecido, inclusive, após o casamento dos dois. Jairo Santos Júnior teria ficado revoltado após Ana Carolina descobrir uma de suas amantes. E então, na lua de mel, agrediu a ex-mulher. Em um outro episódio das agressões relatadas, no depoimento de Ana Carolina, os dois estariam em casa, e Jairinho agrediu ela na cozinha, arrastou ela e insultou a Ana Carolina com vários adjetivos pejorativos. Alguns deles eu nem posso citar aqui. Em seu depoimento, Ana Carolina relatou que o Jairinho sempre foi bastante mulherengo, ele tinha casos com muitas mulheres, agredia ela, era bastante violento dentro de casa, porém nunca chegou a agredir os filhos. Nesse caso, os filhos eram biológicos. O Jairinho teve dois filhos com a Ana Carolina, essa dentista com quem ele foi casado. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar, compartilhem o vídeo. Se gostaram do conteúdo, se inscrevam aqui abaixo no canal, no botão onde diz inscreva-se. Sejam todos bem-vindos. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.